Bom, tem outra particularidade, como trazer água do rio para a casa do caboclo? O que nós fizemos até ontem, um barril desse tamanho você leva, mas hoje a mami está aqui, gastadeira de água demais, um barril de 10 galão aqui, a gente usava para o dia inteiro, ela conseguiu gastar 2. Bom, o Maistomáfia teve uma boa ideia, é que a gente vai usar a própria força da natureza, ou seja, esse cano de 3 polegadas, 3 polegadas deve ser mais ou menos, nasceu mais ou menos uns 100 metros de mangueira, conectada lá na parte mais alta que a gente pôde. Usando a própria pressão da água, ela vem chegar nesse equipamento aqui. Parece simples, é simples, mas com uma eficácia muito grande. Eu quero te mostrar qual é a particularidade. O que acontece? Se essa água vir até cá e ser reduzida de uma meia polegada, ela não vai ter força suficiente para subir, ó, esse morro que nós estamos aqui. Pensa no famoso carneiro. Duas válvulas, duas válvulas independentes, que quando essa abre, ela força a outra, e quando ela fecha, ela sabe. Essa água é impulsionada para dentro desse recipiente, onde é formado um vácuo. A água que passou para cá, ela já não volta mais. Ou seja, essa pequena movimentação de água que você vê aqui dentro, é justamente a água que está passando pelo campo. E é de centímetro em centímetros que nós vamos mandando a água lá para cima. Lógico, daqui para lá nós já temos mais ou menos uns 200 metros até a casa. Não é uma mangueira que você vai lavar a calçada da casa, mas é a água que chega ao caboclo muito mais fácil, sem usar energia, e fazendo com que a natureza use a sua própria força para levar a benfeitoria para o caboclo. Já está então. Seu máfro é o inventor do carneiro. Não é o inventor do carneiro, mas se inventou aquilo. O carneiro é. É um negócio conhecido há muito tempo. Eu sinto que dentro, eu sinto que já é conhecido. E montei com cano normal de linha. Essas válvulas são válvulas. Porque tem um cano normal de linha. Porque você acha que o original era o quê? O carneiro normal é uma peça de ferro, um cubo de ferro, porque você comprava. Para ter essa mesma finalidade. Para ter essa mesma finalidade. De levar a água de um ponto baixo para um ponto alto, sem energia. A bomba que funciona com a água. A água. Com a própria força dela. Onde é que você vai inventar o carro a movida água? Isso já tem. Já tem? Então tá bom. Muito obrigado. Vamos ver a próxima particularidade aqui da Serra.